Olá! Hoje vamos falar sobre os dois versículos mais poderosos da Bíblia para a sua vida. Mas antes, você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Isso é muito importante para o crescimento do canal e assim alcançarmos mais pessoas. Então, vamos começar? O primeiro versículo é, tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece? Jesus, quantas vezes nós lemos na Bíblia que com Deus todas as coisas são possíveis? Várias, não é mesmo? E quantas vezes já foi nos dito por outra pessoa a mesma frase? Tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo que devemos ler e repetir todos os dias, começando pela manhã, quando acordamos e durante as batalhas do dia. Devemos declarar, tudo posso naquele que me fortalece. Pois Deus é a nossa força, nosso escudo. Ele está sempre ao nosso lado, nos sustentando e muitas das vezes nos carregando no colo. A nossa dor não é indiferente para Deus. Ele sofre ao ver o nosso sofrimento. Quantas vezes tentamos desabafar e não conseguimos? A dor é tão grande que a única reação possível é as lágrimas. Mas com certeza, Deus está ao nosso lado, recolhendo cada uma delas e sussurrando ao nosso coração. Eu te fortaleço, isso vai passar. Por tudo isso, em Deus, somos mais fortes, porque não estamos sozinhos. Estamos com Ele e com Cristo podemos realizar tudo o que sonhamos e acreditamos ser possível. Nunca desista de acreditar em você e principalmente nunca duvide da fidelidade de Deus. Porque embora possa haver dúvida no seu coração, Deus acredita em você sempre. O segundo versículo poderoso, Eu sou a ressurreição e a vida. Essa afirmação mais eficaz que o ser humano pode proferir. Essa afirmação purifica os pensamentos e é a mais poderosa para a correção de todas as barreiras ou crenças que possam estar limitando você a alcançar a sua vitória. Essa afirmação, Eu sou a ressurreição e a vida, pode libertar a mente de pensamentos nocivos, negativos. Porque quando ela é utilizada, carrega a força maior da expressão ressurreição. Você pode utilizá-la de várias maneiras. Por exemplo, Eu sou a ressurreição e a vida da minha prosperidade e abundância. Eu sou a ressurreição e a vida das minhas riquezas. Eu sou a ressurreição e a vida do meu dinheiro. Eu sou a ressurreição e a vida do meu trabalho. Eu sou a ressurreição e a vida dos meus negócios. E por aí vai. Procure fazer essas afirmações várias vezes ao dia. Porque dessa forma irá ativar o poder de Deus. Porque foi Ele quem proferiu essas palavras. E elas são a expressão da verdade e do amor de Deus. Do poder de Deus. Esse reconhecimento fará com que esse poder se manifeste em sua vida. É Deus em ação. Medite nesses versículos. Quando tudo parecer perdido. Afirme. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou a ressurreição e a vida. Porque com Deus podemos sobreviver a qualquer desafio. Porque possuímos o poder e a presença de Deus dentro de nós. Deus nos fortalece. Ele nos capacita e nos dará força para enfrentarmos qualquer luta ou desafio. Agora pare e pense por um momento na luta que está enfrentando. E saiba que Deus lhe dará vitória. Porque Ele está lutando ao seu lado. E nunca lhe abandonará a própria sorte. Você está escutando os versículos mais poderosos da Bíblia. Repita-os durante o seu dia, sua semana, seu mês. E agradeça a Deus por sua palavra. Por cada oportunidade que Ele lhe presenteia. Pelos desafios superados. Por sua presença em tua vida. E que a sua palavra possa estar sempre presente em sua mente e coração. Eu agradeço e até a próxima.